Erros 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 Opinião 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 Sugerir 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 Banulho 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 Flutuador Flutuador Telscópio 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 Nós 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 Programador 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 Fraco 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 Mudança 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 Erros Erros Color Opinião 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 Sugerir 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 Flutuador Telescópio Telescópio Nós Nós Programador Programador Fraco 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 Mudança Mudança Lado Fora Lado Fora Lado Fora Surpreendente 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 Heitor 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 Frente 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 Suave 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 Poluir 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 Como 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 Dor 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 Febre 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 Import Importam 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 Surpreendente 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 Ator 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 Frente 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 Suave 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 Poluir-se Poluir-se Como Como Dor de dente Dor de dente Febre Febre Importam Exame 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 Dentista 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 Saltar 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 Anel 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 Teste 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 Banco 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 Orgulhoso 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Novo 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 Especial 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 Saltar. Saltar. Anel. Anel. Teste. Teste. Banco. Banco. Orgulhoso. Orgulhoso. Brilho do sol. Brilho do sol. Novo. Novo. Especial. Especial. Escorrendo. 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 Lento. 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 Selvagem. 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 Honesto. 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 Colocar. 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 Electricum. 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 Ganhar. 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 Museu. 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 Cultar. 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 Acima. 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 Escorrendo. Escorrendo. Lento. Lento. Selvagem. 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 Honesto. Honesto. Colocar. Colocar. Elétrico. Colocar. Elétrico. Ganhar. Ganhar. Museu. Museu. Cultar. Cultar. Acima. Acima. Sonolento. 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 Durido. 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 Bravo. 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 Esta noite. 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 Inteligente Construir 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 Aqui 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 Ocultas 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 Terra 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 Juntos 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 Sonolento Sonolento Durido Durido Bravo Bravo Esta noite Esta noite Inteligente Inteligente Construir Construir Aqui 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 Ocultar Ocultar Terra Terra Juntos Juntos Treze 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 Ponto 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 Um Mercado Um Mercado 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 Comunicar 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 Lado Lavo 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 Claro 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 Empurrar Empurrar Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Motorista 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 Manter Motorista 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 Mercado Comunicar Comunicar Lavo Lavo Claro Claro Empurrar Empurrar Em linha Rita Em linha Rita Motorista Motorista Manter Manter Diretor 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 Segurança 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 Serviço 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 Vestir Vestido 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 Estar 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 Indiano 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 Imagina 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 Choro 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Rainha 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 Diretor Diretor Segurança 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 Serviço 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 Vestir Vestir Estar 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 Indiano Indiano Imagina Imagina Choro 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Rainha 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 Enquanto 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 Evento Evento Questão 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 Introduzir 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 Novav 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 Barato 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 Resistente 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 Soldado 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 Sorte 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 Legal 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 Enquanto 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 Evento 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 Questão 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 Introduzir 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 Solgado Solgado Sorte Sorte Legal Legal Lembrar 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 Próprio 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 D D D D Árvora 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 Armario de roupa Armario de roupa Armario de roupa Armario de roupa Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Nome 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 Sopa 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 Correr 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 Fritar 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 Lembrar Lembrar Próprio Próprio De De Árvore Árvore Armário de roupa Armário de roupa Fazer compras Fazer compras Nome Nome Sopa Sopa Correr Fritar 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 Esposa 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 Partida 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 Co-Cunitar 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 construção estrangeiro 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 mandar 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 aceita 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 subtrair 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 logista 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 e emociona você عل Partida Partida Comunitar Comunitar Construção Construção Estrangeiro Mandar Mandar Aceita Aceita Subtrair Subtrair Logista Logista Tornar-se Tornar-se Ásia 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 Poema 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 Atrás Atrás Como 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 Implorar 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 Refeição 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 Ensolarado 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 Coração 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 Engraçado 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 Ásia Ásia Poema Poema Segredo Segredo Atrás Atrás Como Como Implorar Implorar Refeição Refeição Ensolarado 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 Coração 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 Engraçado 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 Détal 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 Sessour Sessour Féno Féno Falhou. Mensagem. 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 Pintura. 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 Toque. 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 Sibonete. 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 Pržuizo. 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 Parc. 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 Blec. Blec. Bilhete Bilhete Deitar Deitar Sussurro Sussurro Falhou Falhou Mensagem Mensagem Pintura Pintura Toque Toque Sibanec Sibanec Bržuizo Bržuizo Park Park Bilhete Bilhete Escolher 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 Futuro 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 Ebalha 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 Precisar 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 Queimar 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 Senhor 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 Ciência 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 Balde 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 bald olá 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 cuidado 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 escolher escolher futuro abelha abelha precisar 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 queimar queimar senhor 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 ciência 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 balde balde olá 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 cuidado 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 tesouras 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 Sopping 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 Leve 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 Uralha 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 Luta 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 Fresco 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 Região Região Espultura 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 Volta 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 Obrigado 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 Tesouras Tesouras Shopping Shopping Leve Leve Orelha Orelha Luta Luta Fresco Fresco Razão Resão Sepultura Sepultura Volta Volta Obrigado 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 Pinixta 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 Fossi Você 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 Buraco 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 Longe 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 Vender 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 Obedecer 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 Corredor 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 Todo 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 Morando 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 Proprietário 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 Pinista Pinista Você Você Buraco Buraco Longe Longe Vender Vender Obedecer 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 Corredor 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 Todo 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 Memorando 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 Proprietário 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 Local 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 Acreditam, acreditam, acreditam. Pipa, 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 pipa. Pressa, 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 pressa. Bolo, bolo, bolo. Bolo, bolo. Manhã. 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 Homem de negócios. Homem de negócios. Homem de negócios. Homem de negócios. Através. 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 Um negócio. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Reciclar. 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 Local na rede internet. Local na rede internet. Acreditam. 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 Pipa. Pipa. Pressa. Pressa. Bolo. Bolo. Manha. Manhã. Manhã. Mã. Homem de negócios. Homem de negócios. Através. Através. Um negócio. Um negócio Reciclar Reciclar Emprestar 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 Anjo 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 Irmão 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 Mingai 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 Lição 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 Clube 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 Rir 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 Crida 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 Exposição Exposição Ainda 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 Emprestar Anjo Anjo Irmão Irmão Ninguém Ninguém Lição Lição Clube Clube Rir Rir Querida Querida Exposição Exposição Ainda 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 Questionário 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 Cedo 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 Usualmente 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 Seguro. Rota. 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 Queluroso. 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 Enviar. 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 Parece? 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 Pergar. 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 Fogo. 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 Questionário. Questionário. Cedo. Cedo. Usualmente. Usualmente. Seguro. Seguro. Rota. Rota. Queeluroso. Queeluroso. Enviar. Enviar. Parece? 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 Bergar. Bergar. Pegar. Fogo. Fogo. Rosa. 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 Rosa Cavalo 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 Ferrovia 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 Planeta 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 Enigma 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 Chalk Choque 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 Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Natureza 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 Engenheiro 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 Local 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 Rosa Rosa Cavalo Cavalo Ferrovia 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 Planeta Planeta Enigma 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 Choque Choke Choque Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Cartão Natureza 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 Engenheiro Engenheiro Local Local Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Rico 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 Chevoso 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 Garganta 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 Cumprimentar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Plástico 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 Cheio 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 Desperdício 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 Chão 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 Nave espacial Nave espacial Rico Rico Chevoso Chevoso Garganta Garganta Cumprimentar Cumprimentar Ao longo Ao longo Plástico Plástico Cheio Desperdício 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 Chão Chão Personagem 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 Diligente 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 Sentir 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 Para 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 Ampli 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 Sluitário Solitário 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 Viagem 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 Lua 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 Sei 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 Trucken Quem Linha 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 Personagem Personagem Diligente Diligente Sentir Sentir Para Para Ampla Ampla Solitário Solitário Viagem Viagem Lua Lua Sem Sem Linha Linha Volontário 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 Respeito 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 Canto 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 Mês 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 Lançar 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 Girson 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 Caso 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 Calendário 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 Postar 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 Artista 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 Volontário 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 Respeito 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 Canto Canto Mês 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 Lançar 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 Girson Girson Caso Caso Calendário 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 Postar 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 Artista Artista Inventar 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 Quadra 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 Nascermos 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 Senhorita 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 Objetivo 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 Caro 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 Programa 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 Círculo 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 Feliz 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Inventar Inventar Quadra Quadra Nascermos 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 Senhorita Senhorita Objetivo Objetivo Caro 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 Feliz Lugar Colocar Lugar Colocar Torcer 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 Esquerda 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 Tigela 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 Sombrio 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 Alimentação 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 Gráfico 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 às vezes às vezes às vezes às vezes todo mundo todo mundo todo mundo todo mundo simples 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 torcer torcer esquerda esquerda tigela tigela sombrio sombrio passaporte passaporte alimentação 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 gráfico gráfico às vezes às vezes às vezes todo mundo todo mundo simples simples retângulos retângulo 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 Deus 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Histórico 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 Baixa 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 Castanho 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 Solta 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 Em 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 Nuvem 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 A principal 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 Rectângulo Retângulo Rectângulo Deus Deus Além disso. Além disso. Histórico. Histórico. Baixa. Baixa. Castanho. Castanho. Solta. Solta. Em. Em. Nuvem. Nuvem. A principal. A principal. Inseto. 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 Estudo. 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 Noite. 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 I. 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 Internet. 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 Borda. 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 Distrito. 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 Cão. 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 FACTO 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 PILOTO 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 INSETO INSETO ESTUDE ESTUDE NOITE NOITE E I INTERNET 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 BORDA BORDA DISTRITO DISTRITO CÃO FACTO 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 JÁ PERIODO PERIODO DE FÉRIAS 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 Capacete Capacete Famoso 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 Paredes Periú 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 Tor 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 Famoso 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 Oi 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 Lida 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 Passar Passar Já Já Período Período de Férias Período de Férias Período de Férias Capacete 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 Famoso Famoso Música Períod 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 Tor Tor Ausente Ausente Oi Oi Lida Lida Caçar Ouvir 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Peru 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 Somente 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 Neve 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 Poucos 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 Remédio 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 Ilha 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 Dif É Sim Ouvir 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 Com licença Com licença. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Peru. Peru. Somente. Somente. Neve. Neve. Poucos. Poucos. Remédio. Remédio. Ilha. Ilha. Difícil. Difícil. Frio. 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 Oanec de neve. Oanec de neve. Oanec de neve. Oanec de neve. Cozinhar. 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 Eutrônicum. 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 TEMPERATURA ADVOGADO 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 OCANCE 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 SOLDÁVEL 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 IGREJA 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 FÁBULA 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 FRIO A NEC FRÍO BA NEC DE NEV BA NEC DE NEV BA NEC DE NEV COZINHAR COZINHAR IUTRÓNICUM Electrónico Temperatura Temperatura Advogado Advogado Alcance Alcance Soldável Soldável Igreja Igreja Fábula Fábula Dinheiro 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 Amiga 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 Friado 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 Turante 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 Bem-vinda 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 Eu 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 Se Mover 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 Importante 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Exemplo 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 Dinheiro Dinheiro Amiga Amiga Friado Friado Durante Durante Bem-vinda Bem-vinda Eu 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 Mover Mover Importante Importante Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Exemplo Exemplo A fumaça A fumaça A fumaça Velozes 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 Avião 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 Simbulu 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 Símbolo Símbolo Praveres 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 Lírio 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 Rabo 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 Ter 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 Escorregar 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 Acontecer 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 A fumaça A fumaça Velozes Velozes Avião Avião Símbolo Símbolo Perder-se Perder-se Lírio Lírio Rabo Rabo Ter Ter Escorregar 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 Acontecer 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 Perna 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 Ciclo 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 Adorável 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Favorito 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 Aconselhar 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 Tamanho 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 Bola 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 Bebida 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 Pugas 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 Perna Perna Ciclo Ciclo Adorável Adorável Eu mesmo Eu mesmo Favorito Favorito Aconselhar 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 Tamanho 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 Bola 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 Bebida Bebida Pugas 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 Excelente 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 Nubuloso Desenho animável Desenho animável Poupado Poupar 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 Azul 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 Violento 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 Maio 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 Perigoso 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 Significar 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 Excelente 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 Nubuloso Nubuloso Desenho animado Desenho animado Poupar Poupar Azul Azul Violento Violento Meio Meio Perigoso Perigoso Passear Desear Significar Significar Presidentes 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 Ventoso 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 Vejo 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 Saúde 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 Milho 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 Conjunto 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 Tipo 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 Ordem 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 Plantar 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 Esqueço 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 Presidente Presidente Ventoso Ventoso Vejo Vejo Saúde Saúde Milho Milho Conjunto Conjunto Tipo 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 Ordem 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 Plantar Plantar Esqueço 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 Porcento 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 Venha 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 Cientista 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 Veículo Osso 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 Solido 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 Informação 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 Impressionar 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 Máquina 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 Porcento Porcento Venha Venha Cientista Cientista Verifica Verifica Veículo Veículo Osso 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 Solido 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 Informação Informação Impressionar 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 Máquina 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 Mãe 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 Diferência Diferença Escritório 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 Boa Relaxar 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 Rápido 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 Névoa 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 Espaço 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 Estranho 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 Descobrir 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 Mãe Mãe Diferença Diferença Escritório Escritório Boa Relaxar Relaxar Rápido Rápido Névoa Névoa Espaço Espaço Estranho Estranho Descobrir Descobrir Pópto 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 Clássico 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 Relatório 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 Escriturário 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 Procurar 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 Classe 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 Hamburger 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 Retorna 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 Estrada 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 Passado 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 Pópto Pópto Clássico Clássico Relatório Relatório Escriturário Escriturário Procurar Procurar Clássico Clássico Hamburger Hamburger Retorna Retorna Estrada Estrada Passado Passado Seu 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 Passar 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 Cidade 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 Convite 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 Mestre 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 Nublado 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 Clique 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 tráfego 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 brilhante 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 por sorte por sorte por sorte por sorte seu seu passar passar cidade cidade convite convite mestre mestre nublado nublado clique clique tráfego 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 brilhante brilhante por sorte por sorte deixei 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 atividade 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 tigre 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 Masculino 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 Biblioteca 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 Porquê? 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 Metad 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 Salve 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 Outro 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 Criança 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 Movimento Deixei 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 Masculino. Biblioteca. Biblioteca. Porquê? Porquê? Metade. Metade. Salve. Salve. Outro. Outro. Criança. Criança. Forte. 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 Branco. 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 Seco. 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 Branco. Branco. Brinquedo. 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 Adiante Amarelo 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 Sobrevivência 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 Clima 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 Ovo 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 Dragão 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 Forte Forte Branco Branco Seco Seco Brinquedo 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 Aviante Aviante Amarelo 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 Sobrevivência 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 Clima 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 Ovo 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 Ovo